E aí galera, aqui quem fala o TK, trazendo pra vocês aí mais um vídeo do Monster Hunter 2, aqui do modo online. Esse vídeo que é mais uma dica, pessoal, de como liberar o mapa da Forest and Hills, aquele mapa clássico aí do Monster Hunter 1. Na segunda parte desse vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês que eu não tinha liberado até então, né? Mas como eu aproveitei que tava à noite, eu já fiz o esquema e já liberei o mapa aqui. Só mostrar pra vocês aqui no LoL e no High Rank. Aqui, ele aqui, Forest and Hills. Bora lá no High Rank. Vou mostrar... Opa! Aqui, Forest and Hills. Tá até a quest do Azuri Rapalos aqui. Certo? Como é que libera esse mapa? Esse mapa, a gente vai precisar de um ticket, que na verdade é uma música que a gente vai usar ali na Diva. Certo? Na segunda parte do vídeo, eu vou estar mostrando certinho pra vocês, que aqui eu já fiz o esquema e já liberei o mapa. Ok? O que eu indico pra vocês? Vocês fazem esse set da guilda aqui, ó. Guild Knight. O que a gente vai precisar dessa skill é Expert Caver, tá? O que essa skill faz? Ela... A gente consegue mais um card dos monstros. Vamos supor. O que a gente consegue dois, a gente vai conseguir mais um. Dá três. O que a gente consegue quatro, consegue mais um. Vai dar cinco, entendeu? E vira e mexe. Essa skill é crucial pra gente, pra tentar diminuir um pouco mais a dor de cabeça. Por quê? Como que a gente consegue esse ticket, que é essa... Deixa eu mostrar. Eu acho que eu tenho ainda aqui. A tradução original é Song of Beginner. Só que aqui nesse patch de tradução do pessoal da Breaky Arts, eles trocaram... Cadê? Item Collection... Tickets. Aqui. Acho que tá aqui. Cadê? Não, não. Não tá aqui, não. Tá... Tá aqui, ó. Song of Origins. Esse é a notinha musical aí, a música que a gente precisa, tá? Certo? Só que o nome original é Song of Beginner. Aqui tá Song of Oranges. Certo? E como que a gente consegue esse ticket? Vamos falar ticket pra ficar melhor? Como que a gente consegue ele? É do King Chakalaka. É, vocês acharam que o King Chakalaka só tinha no Monster Hunter Freedom Night, né? É... Estavam enganados. A primeira aparição dele foi aqui no Monster Hunter 2. Certo? Tá. Vamos pro parte. Como que a gente encontra ele? Primeiro de tudo, é... Só dá pra conseguir fazer ele aparecer no High Rank, tá? Você precisa ser HR31... Desculpem. HR31+, aí. E não é em todos os mapas e não é sempre que ele aparece. Tá? Tem várias questões aí. É, primeiro de tudo, a gente precisa matar três Chakalakas normais pra ele tá aparecendo. Segundo, é... Como que eu posso falar assim? Não é sempre que ele vai aparecer. Depende muito do tempo da quest. Tá? Quanto mais a gente demorar na quest aí, mais chances tem dele aparecer. E ele aparece numa área específica e só aparece aquela vez por quest. Você matou ele, ele não vai aparecer mais. Tá? E pelo amor de Deus, gente. Não matem ele e saem da área que ele aparece, tá? Se vocês saírem, vocês vão perder a chance de dar o Carve. Porque vai... Ele vai dar... Ele vai sumir ali daquela área e vocês não vão conseguir dar Carve nele. Certo? Matou ele, já vai lá e faz... Dá o Carve. Ok? É... Muito provavelmente esse vídeo vai ter cortes, tá? Porque que acontece? A gente vai entrar aqui na quest aqui, ó. Deixa eu já pegar a quest. É... Eu indico vocês a quest aqui de matar... De caçar o Buldrome, né? Tá? É... Não é toda vida que você vai entrar ali no mapa, na área e o Chakalaka já vai brotar. Então tem que ter uma paciência. Tá? É... Eu vou tá indo lá na quest e eu vou tá fazendo os cortes pra agilizar. E quando aparecer o King Chakalaka, eu volto, tá, pessoal? Você sabe, Adam? Aí, pessoal, como vocês podem ver... O primeiro aqui brotou na área 7, ó. Chakalaka. Matar ele. Não menospreze, hein, tá? Que esse bicho dá um dano lascado. Ainda mais que a gente tá com 7 aqui em Low Rank, sem evoluir nada. Ele deu o Carver ali no chão, a gente... É, aí, ó. A gente matou ele. Pronto, já entrou na conta. Menos 1. Vamos... Eu volto no próximo. É, aí, pessoal. O segundo acaba de aparecer aqui das caras. Morra, cretino. Não, não vai atacar a bomba, não. Vai atacar a bombinha, não. Rapaz. Ai, 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 ai. Pronto. Menos 1. Quando aparecer o último aí... Eu volto. Pera aí, pessoal. Nosso terceiro e último acabou de aparecer aqui, ó. E bravo. Estressado, bicho. Ó. Calma, pi. Tá bravo, pô. Pronto. Ótimo. Deixa eu recuperar aqui um pouquinho. Boa carne. Afiar. Deixa eu ver. Quanto tempo de quest? Passou um pouco mais de... De 12. Pessoal, eu tô aqui de frente à área 7 aqui. O Buldrome acabou de entrar na área. Eu vou esperar... Ele passar pro outro ponto lá, pra outra área. Aí eu já volto aqui pra vocês. Mostrando se ele vai ou não aparecer o King Chakalaka. Porque ele aparece aqui na área 7, tá? Vamos só esperar um pouquinho aí. Pra... O Buldrome não atrapalhar a gente. Ó, pessoal. O Buldrome já saiu de área? Trocou de área? Então, bora lá. Vamos ver se ele vai aparecer. Lembrando, tá? É... Matou os três Chakalakas. Vem aqui na área 7 aqui. E torçam pra ele aparecer. Que essa é uma das... Das partes que a gente tem que torcer. Que a outra parte é... Pra ver se a gente vai conseguir dar o Carve na... No Ticket. Então, bora lá. Ó, ó o Meliante ali. Apareceu. E bravo, viu? Tomem cuidado com ele. O bicho é... É violento. E dá um dano absurdo. Diferente que... Diferente do Monster Hunter Freedom Knight. Ele aqui não é um boss separado, tá? Ele é só uma variação do Chakalaka mesmo. Aí tem que fazer todo esse processo aí pra ele... Ai! Apareceu. Calma, rapaz. Ó, beleza. Matamos ele. Não saiam da área nesse momento, tá? Se vocês saírem... Vocês perdem a chance de dar o Carve. E por que de usar esse set da guilda aqui, tá? Porque com ele a gente consegue dar dois Carve. Sem ele é só um. Vamos ver se a gente vai conseguir o Ticket. E lá vem o Vespot. E lá vem o Budron. Ah, agora vai ficar complicado pra dar esse Carve, hein? Vamos ver. Não. Não conseguimos. Então, pessoal, deixa eu só sair. Nem precisa sair, não. Eu acho que aqui não acerta a gente. Pra gente tá finalizando essa parte. Que não acerta a gente. Lá, vem o Vespot. Ah, não acerta o caramba. É... Ah, eu tenho a Farcá, certo. Vamos voltar pra base do acampamento. Então, o esquema é esse, tá, pessoal? Matem os três Chacalacas. Depois que matar ele, o King aparece lá na área sete, tá? E matando ele, com esse set da guilda, deu os dois Carves. Caso não consiga o Song of Oranges lá, aconselho vocês... Claro, né? É assim, só uma sugestão. Vocês abandonarem a quest, que o processo fica sendo um pouco mais rápido, tá? Então, a próxima parte do vídeo aí é mostrando... Que eu já tinha conseguido antes aí, só que eu não tinha gravado. Consegui no off. Mostrando pra vocês a parte de tá liberando o mapa da Forest Hills em si, tá? Já voltamos. Mas, continuando... Assim que vocês conseguirem aquele ticket, Song of Oranges lá... Venham aqui no teatro, à noite, tá? Só mostrando mais uma vez pra vocês. Vim aqui no... No... HALO RANK Que não temos o mapa da Forest Hills aqui liberado, tá? Deixa eu voltar aqui também. Ir no HIGH RANK. E não temos ele liberado. Então... Vamos lá na DIVA. Só vocês virem aqui nesse... Seria um teatro, né? Tem que ser à noite, tá? Só dá pra fazer... É... Esse evento aqui à noite. Vem aqui e conversa com... O gatinho atendente aqui, ó. E seleciona a música aqui, ó. É... Song of Oranges. Aproveitem. O gatinho atendente aqui, ó... O gatinho atendente aqui, ó. Agradecimentos aqui, ó. Manda de pessoas! E aí... Amém. 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 Clássico, clássico, clássico. É. Lembrando, pessoal, somente à noite, tá? Somente à noite aí que dá para fazer a diva aí cantar nossa musiquinha, ok? Se vocês prestar atenção aí, bem na hora que eu entreguei e selecionei a música ali já apareceu que liberou o mapa da Forest Hills. Vamos só lá confirmar? Vamos aqui no LoL e depois no High Rank. Olha ele aqui! Mas não tem nenhuma Quest. Mas tá aqui, Forest Hills. Mapa liberado para a gente. Vamos só confirmar no High Rank. E aqui está ele. Também não tem nenhuma Quest, mas mapa liberado. Tá, pessoal? É... Não desistam, persistam e tenham paciência, tá? Porque não é fácil. O drop do ticket aí da música é baixo. Você tem que torcer para o jogo te ajudar aí demais. E usem... Usem... Usem esse set da guilda aí, certo? É... Aconselho vocês, se vocês fizerem o esquema aí do vídeo e não conseguirem o... O drop do... O Carve, né? Do King Chacalaca lá. Já reseta, sai fora da... Da Quest, volta aqui e tenta de novo, tá? Para não perder tempo. Porque... Sim, vai exigir muita paciência. E essa é a única forma de estar conseguindo liberar esse mapa aqui no online. Certo, pessoal? Então, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Fiquem todos bem e até a próxima. Valeu!